É dever do Estado, da família e da sociedade garantir a crianças e adolescentes, entre outros direitos, liberdade, dignidade, convivência familiar e educação. Está previsto na Constituição Federal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas e quando os menores entram em conflito com a lei? O repórter Justiça mostra que o Estado também tem a obrigação de protegê-los durante o cumprimento de uma medida socioeducativa e dar condições para que eles possam mudar de vida. No Brasil, crianças e adolescentes devem contar com atenção especial. Primeiro, por parte da família. É dos pais a responsabilidade de dar carinho, atenção e atrás de serviços básicos, como educação, saúde. Ao Estado, cabe oferecer, por exemplo, uma estrutura de segurança, medidas que protejam o menor em situação de risco. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento que garante os direitos, a dignidade, inclusive daqueles que, por qualquer que seja o motivo, se tornaram menores em conflito com a lei. Assim como a Constituição e o Código Penal de 1940, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Por conta da idade, não podem ser penalizados. É tudo diferente se compararmos as situações que envolvem adultos. Por exemplo, menor não comete crime, pratica um ato infracional. Para o adolescente, o que vale é especificamente essa situação, ou seja, quem é aquele adolescente, qual a medida socioeducativa mais adequada. Em geral, a medida de internação, ela é aplicada somente aos adolescentes que cometeram atos infracionais com ameaça, grave ameaça ou violência à pessoa. Ou se é um adolescente que vem aí num acréscimo, vai fazendo uma folha corrida aí de vários atos infracionais. E ao final de um período, ele vai ser considerado reabilitado, né? Ressocializado. E isso vai variar de acordo com o adolescente para o adolescente. Por isso que as estruturas das unidades socioeducativas, elas precisam contar com pessoas ali trabalhando de forma séria. Que estejam observando o adolescente com a equipe técnica, psicóloga, assistente social. Porque eles relatarão ao juiz como tem sido o desenvolvimento do adolescente. E com base nesses relatórios, o juiz faz o que a gente chama de reavaliação da medida. Então não há de pronto um prazo determinado para que esse adolescente fique internado. Independentemente de qual tenha sido o auto-infracional. Pode ter sido um homicídio, um latrocínio, um roubo. O juiz aplica medidas de internação. E de seis em seis meses, no máximo, ele reavalia essa medida. Pode ser que ela seja realmente estendida ao prazo máximo, que é de três anos. Durante esse período na unidade de internação, deve ser respeitada a condição de pessoa em desenvolvimento. A nossa legislação, ela é muito avançada. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante todos os direitos ao internado. Então não há como retirar desse jovem o acesso à educação, o acesso ao atendimento psicológico. Quando ele não está internado, ele é matriculado numa escola pública. O juiz manda um ofício para que ele seja matriculado na escola pública. Então esse é um direito que ele tem. E os que não podem sair, tem aula lá dentro? Tem aula lá dentro, junto com professores contratados pelo sistema de assistência social. Aos que concluem o ensino médio, é permitido que façam vestibular e ingressem numa instituição de ensino superior. Em 2011, havia quase 13.400 sócio-educandos em regime de internação no país. No ano anterior, eram pouco mais de 12 mil. A maioria nos estados de São Paulo, Pernambuco e Paraná. E se a internação é uma medida extrema, adotada nos casos graves, quais seriam as outras possibilidades de mostrar ao adolescente que ele errou e precisa reparar esse erro? Nós temos algumas medidas sócio-educativas em meio aberto. Como a medida de prestação de serviço à comunidade. Se ele praticou um ato infracional em razão do ócio, em razão de, de repente, falta de orientação do que fazer, de como conviver ali dentro da sociedade, é uma medida que ela tem apresentado um resultado positivo em termos de reincidência. Quando você avalia a reincidência, a reincidência é muito baixa para aqueles que receberam a prestação de serviço à comunidade. Temos a medida sócio-educativa de reparação do dano. Se você praticou, vamos pensar aqui, praticou um furto, vamos pegar, tu está trabalhando? Vamos pegar, então, quando é que tu pode pagar aqui para reparar esse dano à vítima. Este ano entrou em vigor a Lei de Execuções de Medidas Sócio-Educativas. Ela se assemelha à Lei de Execução Penal destinada aos presos e institui o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo. Diferentemente do sistema carcerário, da parte dos adultos, a gente não tinha uma lei que organizasse o processo de execução, o processo judicial de execução. A 12.594, ele veio com essas disposições para o judiciário. Na parte do executivo, ela criou todo o Sistema Nacional Sócio-Educativo, de atendimento sócio-educativo. O que vai ser esse sistema? Vai dizer quais são as obrigações de cada ente, a obrigação da União, dos estados e dos municípios. O que cada ente tem que fazer? Como é que deve ser feito esse trabalho sócio-educativo? Então, a Lei do SINASE veio regulamentar essas questões. Um exemplo é a visita íntima, mas com um detalhe, nem todos os adolescentes têm direito ao benefício. O indivíduo só terá direito à visita íntima se ele comprovar um vínculo de união estável ou de regime de casamento, para ele ter direito. Isso vai ser feito através do juiz, que no processo dele vai fazer constar. A Lei 12.594 toca ainda num ponto delicado e necessário na visão de especialistas, o atendimento diferenciado. A legislação determina a elaboração de um plano individual. Cada adolescente, quando entra na unidade, é feito um plano individual de atendimento, que diz quais são as metas que ele tem que ser atendidas ali. Quando o adolescente não tem esse técnico que o acompanha, ou não há um número suficiente de técnico, esse plano fica mal feito, mal realizado e vai para o judiciário também, atrapalha na análise como essa medida está sendo executada, porque o juiz depende de um relatório. Se não tem técnicos em número suficiente, bem qualificados para poder fazer essa tarefa, os relatórios vêm muito iguaizinhos naquelas formas de colar e copiar. É igual para todo tipo de adolescente, sem observar a individualidade de cada um e o real desenvolvimento de cada um. Outro fator que torna esse atendimento individual importante é o fato de que um dia o interno vai sair. Afinal, vai voltar a ter uma vida normal e de preferência com oportunidades que possam apagar o passado e despertar sonhos de um futuro só de acertos. E depois do intervalo, você vai saber como funciona uma unidade de internação e conhecer o trabalho desenvolvido com adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas no Distrito Federal. E ainda, um exemplo de superação que vem de um campeão de jiu-jitsu. A gente volta já! A medida socioeducativa é aplicada quando o jovem entra em conflito com a lei. A equipe do Repórter Justiça foi ver de perto como é o dia a dia de quem vive na unidade de internação de Planaltina, no Distrito Federal. A unidade atende 91 socioeducandos, entre 14 e 20 anos. Você vai conhecer histórias de pessoas privadas de liberdade e também de quem hoje consegue olhar para trás, avaliar os erros e comemorar os novos passos. Eu errei, estou pagando, então penso nisso todo dia, para não errar mais. Não é porque nós já foi preso, que nós é bandido, não é porque nós já errou, que nós vai continuar pensando no mesmo erro. Errar é humano, mas pensar no erro é burrice e quero fazer diferente. Não olhar lá para trás, levantar a cabeça hoje e seguir a nova vida, pensar em outras maneiras de ocorrer. Porque é o seguinte, estar aqui, estar aqui, estar aqui, foi preso e sair de novo, vou fazer. A pessoa tem que ser presa para aprender um pouco, conhecer o que é a vida aqui, o sofrimento. E depois sair lá fora e mudar de vida. E para você conhecer um pouco melhor a realidade de jovens em conflito com a lei, a gente veio aqui até a UIP, Unidade de Internação de Planaltina, antigo CEAP, que funciona aqui desde outubro de 2008. Para que você entenda como os jovens em conflito com a lei, aqueles que cumprem medidas socioeducativas, vivem aqui. Vamos lá. Esta é apenas uma das unidades de reintegração social para jovens em conflito com a lei no Distrito Federal. Aqui estão 91 garotos que se envolveram com tráfico de drogas, porte de arma, roubaram e mataram. Assim que chega a UIP, o jovem que cometeu um ato infracional, em primeiro lugar, ele é enviado para aquele prédio ali onde funciona a segurança. Ali os funcionários vão perguntar para ele se ele tem desavença com algum outro jovem que possa estar aqui. Se tiver, aí eles são encaminhados para módulos diferentes. Depois, o jovem é encaminhado para cá. E quem vai explicar para a gente por que é o Berluiz. Ber, o que funciona aqui? Aqui funciona o setor psicossocial, onde o adolescente é recebido. Tem um atendimento psicológico, da assistência social, qual vai saber as demandas da família, as demandas do jovem, o que ele necessita dentro da unidade, os pais necessitam fora. A partir daqui, a gente encaminha eles para a escola, encaminha para as atividades profissionalizantes. Que tipo de tomate é esse e qual é o ciclo dele? Bom, esse aqui é o tomate cereja. E o ciclo desse tomate, ele tem a capacidade de produzir durante oito meses. Então, você planta, com 90 dias você inicia a colheita, e mais cinco meses você passa colhendo. E assim, o agente social e também técnico agrícola, Hudson, ensina aos adolescentes como cultivar hortaliças. A horta é uma das iniciativas que gera perspectiva profissional para quem cumpre medidas socioeducativas na unidade. É melhor aqui, né, de que ficar lá na tranca, né? 60% do projeto Fazendinha já estão implantados. Aqui, diariamente, se planta e se colhe. O resultado do trabalho vira kit alimentação para internos e para as famílias deles. Os servidores da UIP também podem comprar as verduras, o que ajuda na manutenção do projeto, que tem se mostrado um espaço produtivo no presente e para o futuro dos garotos. Muitos já participam da oficina visando o mercado de trabalho. Já que nós temos aqui a região de Planaltina, ela é bastante produtiva. Nós temos aqui os citurões verdes, vários agricultores aqui ao redor da cidade e a atividade de horticultura requer muita mão de obra. Então, é um mercado imenso aí para esses jovens. Nesta outra oficina, o que se cultiva é o amor pela música. O nosso momento aqui tranquiliza muito, sabe? Tem fatos, assim, relatados, assim, de interno que veio para cá. Ele era de um jeito, de um modo, de uma forma, agir de uma forma. E depois mudou completamente, como a atitude dele, sabe? Não brigar, não se envolver mais em ocorrência. Também nós estamos fazendo, profissionalizando agora. Eu consegui, perante a aula dos músicos do Brasil, certificá-los, né? Quatro já vão receber um certificado de iniciação musical, aprendiz músico prático. É mesmo? Pela aula dos músicos. Até fora, se ele quiser continuar, ele vai ter um certificado, né? É tudo que este jovem que cumpre medida por tentativa de homicídio mais quer. Sair e fazer carreira gospel. Felicidade traz sorriso, não é um sacrifício. E Deus é o salvador que veio me buscar para morar no céu e me libertar. O adolescente descobriu nas aulas o prazer de cantar e de compor canções. Será que você vai ser um compositor de sucesso um dia aí, hein? Se depender de mim, eu vou. A ideia que contagia os colegas, aprender a tocar instrumentos e a cantar, ainda não são suficientes para a redenção pessoal de cada um deles. É preciso também buscar um caminho religioso para a vida. É entregar a vida para Deus e para a igreja. Ser outra pessoa na vida. Trabalhar, estudar. Aprender a tocar bateria e tocar na igreja. O dia da nossa visita, a unidade de internação de Planaltina, foi também de comemoração para seis internos, que se juntaram a outros cinco no projeto Conquista. Os garotos que se empenham nas oficinas, tiram boas notas na escola, que fica dentro da própria unidade, e que demonstram maturidade de comportamento e atitude sociável, ganham muitos direitos. Deixam os módulos comuns de internação e passam a viver em uma área especial. Eles ganham um crachá, que os permite até circular sem escolta pela UIP, para cumprir a rotina de horários das atividades. Ele pode sair do módulo, logicamente informando para onde ele está indo e quem vai recebê-lo, senta com a mão para trás, sem escolta dentro da unidade. Isso acontece aqui. E é uma coisa que eles, logicamente, como todo benefício, tem uma sanção. Geralmente o crachá é a primeira coisa que eles perdem. Então eles ficam, se alguma coisa não andar, se eles tiverem um comportamento inadequado, fizeram alguma coisa que justifique, eles ficam sem o crachá. Então muitos sofrem quando perdem o crachá. Porque é ter que andar com a mão para trás, é ter que estar ladeado de agente. Eles ficam, poxa, mas eu passei dessa fase de mão para trás e de agente, porque podem confiar em mim. A conquista por bom comportamento e bom desempenho. E aqui os garotos têm direito a geladeira, micro-ondas, televisão com videogame. No momento, é claro que eles não estiverem fazendo alguma atividade fora daqui. Eles podem estar trabalhando, estão na escola. Você vai conhecer agora o quarto onde eles dormem. Dois deles dormem. A gente vai mostrar um dos quartos onde está o Wendel aqui, lendo um livro. E aí, Wendel, como é que é viver num lugar como esse, assim? A gente vai convivendo como se estivesse em casa, né? Bom hábitos, bons cuidados, bastante atenção nas coisas, bastante respeito ao próximo. Então é bom a gente sempre ter isso, né? Sempre ter a mente fresca, nada de nervosismo. Sempre saber o que vai fazer antes de fazer as coisas, né? A UIP atende atualmente adolescentes e jovens entre 14 e 20 anos. A unidade é ligada à Secretaria de Estado da Criança e Adolescente do Governo do Distrito Federal. 53% dos sócio-educandos são menores de idade. 47% são maiores. 39% cumprem medida por crime análogo ao roubo. E 21% por homicídio. O trabalho desenvolvido na unidade é regido pelos princípios da doutrina de proteção integral, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os jovens têm que ter direito a se desenvolver socialmente e profissionalmente. E para quem não sabe, alguns desses adolescentes conseguem sim sair e voltar a uma vida normal em sociedade. Já temos adolescentes que conseguiram sair do meio infracional e hoje conseguiriam estar trabalhando e conseguem carteira assinada e tudo certinho. E a gente também conheceu um adolescente, na verdade agora um jovem já, o Robson Ferreira, que inclusive já passou por aqui e que hoje transformou a vida dele. Dá só uma olhada. Antes de se tornar campeão de jiu-jitsu, Robson perambulava pelas ruas, mas vivia de pequenos furtos e andava, segundo ele mesmo, com as amizades erradas, que lhe custaram seis anos e meio de internação em unidades aqui do Distrito Federal e Vitória, no Espírito Santo. Comecei quando eu estava no centro de internação, né? Lá dentro eu queria dar um final à minha vida passada, né? De menor infrator e vi que aquilo não compensava. Aí eu falei, ah, vou ver se eu me inspirei muito no Anderson Silva, né? Que é o lutador de MMA e falei, ah, agora eu quero ser lutador e vou correr atrás aqui dentro mesmo, pra quando eu sair já ter uma coisa pra me fazer. Aí eu conversei com a minha assistente social, aí falei com ela que tinha um sonho de ser lutador, aí ela falou que tinha um irmão que dava aula, né? Que é meu professor aqui na academia. Aí ela conversou com ele e falou, não, tudo bem, na hora que ele sair, ele pode vir treinar aqui. Aí quando eu fui liberado de lá, eu vim direto pra cá. Aí eu participei do campeonato, né? Aí perdi o primeiro, que foi em Braslândia. Aí fui no Brasiliense, ganhei o primeiro e perdi a segunda. Aí continuei me dedicando aqui nos treinos. Aí ganhei o Centro-Oeste, o brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jitsu. E tô aí buscando mais. Hoje, Robson é um homem livre e liberto da condição de jovem em conflito com a lei. Aos 20 anos, está pronto para disputar competições internacionais. E ele está apenas começando. O sonho na profissão de lutador é cultivado com muito treino e disciplina. Há necessidade, dentro do esporte, de disciplina, de domínio próprio. São detalhes que, às vezes, um jovem como o Robson não teve no mundo que ele viveu, que ele encontrou dentro de um centro de treinamento como o nosso. Então, depois disso, a gente foi vendo que, ao longo do tempo, ele foi se adaptando ao esporte. Então, ele foi vendo necessidade de acordar no horário X, de estar no horário certo para o treino. Então, o CT incentiva, tem alguns projetos sociais, além desse caso do Robson. E deu oportunidade para ele, como outra pessoa qualquer. Então, o Robson, dentro do centro de treinamento, ele começou a se disciplinar, ver necessidade de se dedicar mais, ele vê o esporte como uma porta profissional para a vida dele. E, assim como o Robson, aqueles jovens lá da UIP podem virar o jogo da vida. E, talvez, conseguir uma nova chance de ganhar um prêmio muito cobiçado pela maioria, o futuro. Agora, é só vitória daqui para a frente e sair desse lugar aqui e conseguir uma vida melhor, um serviço, um trabalho. E, no próximo bloco, a iniciativa que premia instituições que trabalham em favor da infância e da juventude. Voltamos em instantes. Instituições que promovem o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes e jovens ganham um incentivo a mais do Conselho Nacional de Justiça. Projetos que se destacam são reconhecidos em todo o país. A iniciativa faz parte do programa Justiça ao Jovem, criado para que os adolescentes sob custódia do Estado tenham tratamento diferenciado dos adultos. Você vai ver, agora, os detalhes do prêmio Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça. No Brasil, existem 448 unidades, onde adolescentes e jovens cumprem medidas socioeducativas por terem cometido ato infracional. Esse sistema tem sido acompanhado de perto pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ tem um departamento, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Medidas de Prisão e Socioeducativas. No ano de 2010, num projeto piloto, ainda denominado Medida Justa, os juízes compareceram à unidade de internação e verificaram que o que consta na nossa legislação, como deve ser executada uma medida para um adolescente, está a léguas de distância do que é praticado. Essa primeira rodada de visitas fez com que se sentisse a necessidade de fazer um panorama nacional. Isso foi feito, documentado, inclusive, deu origem à pesquisa nos anos 2010 e 2011. Então, foi assim que começou o que nós denominamos de justiça ao jovem. As juízas auxiliares viram que em muitas unidades existem falhas, que comprometem um resultado no cumprimento das medidas. Falta muito. A gente vê que as equipes técnicas não são equipes tão bem preparadas ou em número suficiente para atender o adolescente. E isso causa inúmeros problemas, tanto no desenvolvimento do trabalho, naquele que é realizado dia a dia com o adolescente, esse acompanhamento do adolescente, acompanhamento de como o adolescente está sendo desenvolvido, como é que ele está trabalhando o seu plano individual. Garantir a dignidade de quem cumpre medidas socioeducativas é um dos quatro eixos de uma Carta de Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente, assinada no plenário do Conselho Nacional de Justiça. O documento é um compromisso de órgãos e organizações dispostos a articular e unir esforços em âmbito nacional, para sensibilizar a sociedade, o Estado, a família e todos os agentes que integram o sistema de garantias dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E a Secretaria de Direitos Humanos com os conselhos tutelares estarão atuando para o apoio total à criança vítima da violência, sabendo que, sobretudo, o nosso desafio é chegarmos antes da violência, chegarmos antes da violência e atendermos as crianças. Além da Carta, o CNJ assinou acordos de cooperação técnica com a Childhood WCF Brasil para garantir o direito de crianças e adolescentes à proteção contra a violência sexual. Assinaram ainda representantes do governo federal, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais. Realizamos o Encontro Nacional de Tomada de Depoimento Especial de Crianças no Judiciário Brasileiro, em que tivemos a honra de contar com a presença de Sua Majestade, Rainha Sílvia da Suécia, fundadora da World Childhood Foundation. A Rainha Sílvia tem divulgado pelo mundo sua admiração pelo sistema de justiça brasileiro, que foi o primeiro órgão no país a se mostrar aberto e sensibilizado para a importância da escuta protegida de crianças e adolescentes. O CNJ reiterou acordos com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e garantiu apoio às iniciativas de proteção à infância e adolescência. Eu gostaria de parabenizar esta iniciativa e a concretude que ela dá ao trabalho de UNICEF, à cooperação de UNICEF com o Brasil, para construir para a universalização dos direitos da criança no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ayres Brito, anunciou ainda as menções honrosas e escolhidos entre 68 projetos inscritos no primeiro prêmio CNJ Infância e Juventude. As menções honrosas foram para Alessandro de Souza Lima, do projeto Família Hospedeira. Eduardo Rezende Melo, com o projeto Justiça Juvenil Restaurativa, em São Caetano do Sul, também foi homenageado. E Maria Raimunda Chagas Vargas Rodrigues, com o projeto Justiça Restaurativa, Uma Experiência com Adolescentes em Conflito com a Lei. Na premiação propriamente dita, ficou em primeiro lugar Conceição Mosnier Teixeira de Guimarães Pena, com o projeto Plano Mater, medida de acolhimento de crianças e adolescentes. Em segundo, Valéria da Silva Rodrigues, do programa Oportunidade Legal, OLÉ, de Minas Gerais. E em terceiro, Joenildo Souza Chaves, com o projeto Padrinho, de Mato Grosso do Sul. O CNJ lançou ainda um portal na internet para crianças, o Portalzinho CNJ. Já imaginam um espaço virtual com jogos, músicas, vídeos, desenhos e muitas brincadeiras? O Portalzinho do CNJ é espaço para aprender brincando. Pais e professores também podem visitar a página e participar da formação dos pequenos cidadãos. As crianças vão conhecer mais os seus direitos. E as escolas já aproveitaram a oportunidade de visitas ao CNJ e STF. Quem conta é a repórter Daiane Garcês. Uma aula diferente, longe do ambiente tradicional. Um exemplo de que atitudes simples como essa garantem às crianças e adolescentes o respeito, o acesso à informação, ao conhecimento. Uma oportunidade de se tornarem cidadãos mais seguros. A turminha é de uma escola pública de Brasília. São alunos do quinto ano do ensino fundamental. Assim que chegaram ao Supremo, foram direto para o gabinete da presidência. Conferiram objetos e esculturas. E olha lá eles, todos a apreciar a vista da Praça dos Três Poderes. E como estar no STF e não conhecer o plenário? A criançada não perdeu tempo de sentar e imaginar como é acompanhar os julgamentos ali, bem pertinho dos ministros. Do plenário para o Salão dos Bustos, espaço cultural e uma passadinha pela TV Justiça. Uma paradinha para descansar. Afinal, ninguém é de ferro. E a garotada, será que gostou da visita? Achei muito legal, interessante o passeio. Bem interessante mesmo. Achei bem interessante, sabe? Entrar no lugar que eu vejo na TV, onde acontecem os julgamentos. E eu também achei interessante o quadro que ficam todos falando, todos os ministros que já foram. A partir do conhecimento que eles vão traçar a vida deles. Então, nesse momento aqui, eles estarem participando, vendo de perto. Acredito que vai influenciar a cabecinha de muitas crianças aí, para estarem trabalhando em prol da justiça, da cidadania. E o Repórter Justiça fica por aqui. Quer participar do programa? Mande sugestões para a gente. Nosso e-mail é reporter.justiça.justiça.br Semana que vem, tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho